Olá pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação rápida para você que é inscrito aqui no canal, para você que é seguidor aqui do nosso canal e você que ainda não se inscreveu, está chegando agora no canal, se inscreva-se, deixa aí aquele like, deixa aí o seu comentário, lembrando que o seu like, o seu comentário, a sua inscrição é importante para o canal, diz assim a matéria. Bolsonaro, entre as muitas ancineiras, chamou o vírus de gripezinha, se recusa a mostrar laudo de testes anteriores e diz que vai fazer o terceiro teste, durante reunião com ministros e empresários via videoconferência, não parava de torcer, estaria esse anta escondendo a doença? Bolsonaro está visivelmente contaminado, enfermo e os sintomas já começam a ficar severos, Bolsonaro se afasta e tosse com sofrequidão, seu pulmão já não suporta mais tanta desfacetez e canalice, cuidado bozo, o vírus mata monstro também. É isso aí pessoal, gostei dos vídeos, deixa aí aquele like, deixa aí o seu comentário, compartilha o vídeo.